As bolsas europeias terminam em alta graças à formação do novo governo que pôs fim ao impasse político em Itália. Os investidores esperam também um corte nas taxas de juros do Banco Central Europeu e o prolongamento do programa de estímulos da Reserva Federal Norte-Americana nas reuniões desta semana. Milão registrou a maior subida do dia a nível europeu, ganhou 2,2%, Madrid avançou quase 2%, Lisboa subiu 1,8%. O possibido foi impulsionado pela Mota Engil, EDP Renováveis, setor bancário e o grupo Sonai. Enquanto recuavam as taxas da dívida italiana, espanhola e portuguesa, o euro subia ligeiramente, atinge 1,31 dólar. Subida também do ouro e do petróleo. Em Londres, o barril de Brent vale 103 dólares.